E os economistas consultados pelo Banco Central mantiveram as expectativas de crescimento da economia brasileira neste ano. As informações são do boletim Focus, divulgado na manhã desta segunda-feira. O IPCA, índice que mede a inflação oficial do país, deve terminar o ano em 4,86%, mesmo percentual das duas últimas semanas. O número está acima da meta estipulada pelo governo em 2023, que é de 3,25%. Para o PIB, Produto Interno Bruto, não houve alteração na estimativa, que deve encerrar 2023 em 2,92%. Em relação ao dólar, os analistas consultados pelo Banco Central também mantiveram as expectativas para o câmbio em R$ 4,95. E para a Selic, taxa básica de juros, a estimativa segue inalterada, em 11,75%, mesma projeção das últimas sete semanas. Vamos agora ao fechamento e também aos destaques que nortearam o mercado financeiro na última semana. O Ibovespa encerrou o último pregão em setembro em alta de 0,72% aos 116.565 pontos. No saldo da semana, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira acumulou ganhos de 0,48%. O dólar comercial fechou o dia com recuo de 0,25%, negociado a R$ 5,02. Apesar disso, no balanço semanal, a moeda norte-americana somou valorização de quase 2% frente ao real. Setembro terminou com a análise dos investidores quanto a dados da inflação nos Estados Unidos e os impactos na escalada de juros do país. O índice de preços de gastos com consumo, que é a medida de inflação preferida do Banco Central norte-americano, registrou avanço de 0,4% em agosto, na comparação com julho. No entanto, a divulgação também constatou que as pressões inflacionárias subjacentes estão diminuindo, o que significa, na prática, que a notícia vai ser bem recebida pelas autoridades do Federal Reserve. Diante dessa perspectiva mais positiva, a Bolsa brasileira engatou a terceira sessão de alta seguida. No cenário brasileiro, o mercado repercutiu dados positivos sobre o desemprego no país, que caiu para 7,8% no trimestre encerrado em agosto. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística e divulgada na última sexta-feira, esse é o menor patamar desde fevereiro de 2015, quando a taxa ficou em 7,5%. O número de empregados com carteira assinada também é o maior em oito anos. Mesmo assim, existem cerca de 8,4 milhões de brasileiros desempregados. E chegou a hora da nossa análise econômica. Quem traz mais atualizações da agenda econômica da semana é o economista-chefe do PicPay, o Marco Caruso. Boa tarde, Marco. Bem-vindo aqui mais uma vez ao Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. Obrigado. Quais que são os destaques, Marco, da agenda econômica dessa semana? Pois é, vocês já deram um pouco uma palha aí, né? Acho que o mercado de trabalho ainda é um destaque, a gente tem dados importantes ainda sobre o Brasil, né? Depois do desemprego que já saiu na sexta, e também Estados Unidos. Acho que o principal dado, se eu pudesse dizer qual que é o principal dado que sai todo mês no mundo todo, é esse mercado de trabalho dos Estados Unidos, ainda mais nesse contexto de juros no mundo, né? Então, aqui Brasil, daqui a pouco, daqui uma hora, daqui duas horas, na verdade, o Ministério do Trabalho também divulga o número de criação de vagas no mercado formal, que é o famoso CAGED, né? E a gente já viu na CESC, como vocês acabaram de reportar, uma taxa de desemprego baixa, né? 7,8%, ela ainda tem caído. Para o Brasil, 7,8% é baixo, né? Melhor patamar aí desde 2015, por ali. Então, o que a gente continua vendo no Brasil são números bem saudáveis vindo do mercado de trabalho. Isso é bem positivo para uma certa continuidade desse consumo das famílias que tem sido forte, um dos carros-chefes da economia, né? Da atividade mais forte que a gente tem visto, né? Revisando o PIB sempre para cima. E um ponto interessante, importante também, e positivo, é que esse mercado de trabalho pujante que a gente está vendo no Brasil não tem se traduzido em grandes pressões salariais para cima. Então, acaba sendo positivo no sentido de não retroalimentar a inflação, né? Então, é uma mistura boa, né? Um mix bom de atividade econômica forte e inflação razoavelmente controlada. E aí, como eu falei, né? Nos Estados Unidos, aí acho que o grande dado sai na sexta-feira, que eles chamam de payroll, né? Como que foi também a criação de vagas ali, né? Como que foi a folha de pagamento das empresas e também o desemprego nos Estados Unidos. O que a gente tem visto lá? E amanhã também tem o número de vagas em aberto. Esse é um ponto bem importante nos Estados Unidos. Tem muita vaga em aberto ainda, né? A essa altura do campeonato, juros subiram nos Estados Unidos e ainda tem empresa que está tentando contratar e não está conseguindo, né? Então, amanhã sai esse número de vagas abertas, que segue bastante alta. Isso tem alimentado lá, diferente daqui, alimentado uma alta de salários, alimentado uma inflação que ainda é resistente para ceder. Então, acho que é importante olhar também, né? Se essas vagas continuam em aberto, se está reduzindo ou não. E aí, na sexta, finalmente, o desemprego dos Estados Unidos recentemente tem mostrado uma certa normalização, né? Uma pequena pior do desemprego, mas ainda em patamar baixo. E também a criação de vagas ali segue saudável mesmo com todos os juros que os Estados Unidos subiu. E parece que vai continuar assim, né? Perde fôlego, mas ainda é um mercado de trabalho pujante nos Estados Unidos. Essa é uma história até do globo inteiro, assim. Depois da pandemia, a verdade é que o mercado de trabalho no mundo inteiro tem surpreendido. Mas, enfim, só para terminar, esses números americanos aí acabam não mudando muito a visão de que os juros nos Estados Unidos têm que ficar alto por algum tempo, né? Já que você tem essa relação ainda de emprego forte, alimentando salários e uma inflação que cede, mas ainda não chega na meta do FED de 2%. A gente tem visto aí nos últimos dias, né? O dólar acima dos R$5. O que vocês estão projetando aí para o câmbio daqui para frente? Ainda essa alta, Marco? O que você prevê? Pois é, até fazendo o link com esse mercado de trabalho nos Estados Unidos e juros, né? Qual que é um dos principais fatores externos que tem desenhado para a gente esse câmbio, esse dólar que voltou a ficar pressionado, né? Um dólar forte. A primeira é os dados americanos, em geral, continuam surpreendendo positivamente. Essa é do mercado de trabalho, é só mais um. E tem vindo melhor até que o resto do mundo, né? A China meio que patinando, querendo melhorar, mas patinando. A Europa indo mal. Então, primeiro, surpresa positiva com a atividade americana. Desenha para a gente um juros que não cede tanto, pelo contrário, né? Estados Unidos continua falando de subida de juros ou, se não subida, juros altos por mais tempo. Então, isso conversa com o dólar forte. Então, esse é o principal fator externo segurando esse câmbio aí. E doméstico aqui, Brasil, tem o famoso diferencial de juros, né? Então, a gente tem Estados Unidos pressionando ainda e segurando juros lá em cima. E aqui a gente vem cortando juros, ou pelo menos o Copom vem cortando juros. É que o valor de juros cedeu bem. Esse diferencial de juros muito baixo no Brasil, muitas vezes, acaba não pagando a contento ali o que o investidor estrangeiro quer. Então, com o diferencial de juros mais baixo, isso atrai também o capital a sair do Brasil, enfim, ou a entrar menos, né? Vamos por assim. Então, você some isso tudo, o ambiente de dólar forte voltou, né? Enquanto o Brasil, principalmente. Só para terminar, assim, um colchãozinho. Então, tudo bem. Parece que eu, aqui no PicPay, a gente tem um câmbio de final de ano em 5,10. Já foi pior esse número, mas a gente sempre teve números acima do consenso. Então, de certa forma, esse câmbio pressionado está vindo na direção do que a gente já tinha. Mas, dito isso, só para a gente também ter um contemporizar aqui, trazer alguns senãos, alguns contrapesos. O que não tem feito o dólar ser tão mais forte no Brasil, mesmo com toda essa pressão dos juros americanos vindo lá de fora? Primeiro, balança comercial. A gente, talvez, termine o ano com um superávit de 80 bilhões de dólares no comércio internacional e tem muito a ver com o preço de commodities, que tem segurado bem aí, na verdade, preços bons, super safra, soma as duas coisas, balança comercial super puja de recorde aqui no Brasil. Então, também traz dólares daí. E o segundo é que, querendo ou não, tem os riscos fiscais que a gente sempre traz aqui e conversa, mas o risco, o país está tranquilo ainda, né? Então, enfim, acho que o dólar forte continua, só não acho que esse dólar deveria ter uma alta super expressiva, tem colchões, coisas que seguram ele, mas aqui, para a gente, final de ano, é para cima essa moeda aí. Tá certo, Marco. Obrigada aqui pela sua análise nesse início de semana. Uma boa segunda-feira para você, para a sua família e até a próxima. Para todos nós. Até mais. Até a próxima.